Música Alô amiga, alô amigo ligado aqui no canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar Estamos chegando nesta quarta-feira com mais um conteúdo inédito falando de Fórmula 1 A temporada 2022 retorna neste final de semana com o grande prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps Já tivemos 13 etapas, tivemos a pausa de verão, a pausa das férias obrigatória pelo calendário Para um descanso de todo mundo, fábricas fechadas, equipes sem fazer teste, os pilotos descansando E restarão, a partir da corrida do próximo final de semana, 9 etapas para o término do campeonato Eram 10, mas o grande prêmio da Rússia foi cancelado e não houve substituto Em nenhuma hipótese, nem em Portugal, nem em Turquia, enfim, nenhuma outra data foi alocada no calendário E estas serão as últimas 9 corridas no currículo de Daniel Ricardo com o piloto da McLaren A equipe britânica e o piloto australiano chegaram ao acordo E foi anunciado hoje o destrato do contrato em que Daniel Ricardo tinha ainda um vínculo com a equipe de Zac Brown Até 2023, portanto a colaboração entre o Risadinha e a lendária equipe britânica Durará apenas duas temporadas e não chegará à terceira Eu lamento profundamente pelo fato de que o Daniel Ricardo sempre foi um piloto muito querido pelos fãs Um piloto em quem muitos depositaram esperanças de que talvez pudesse repetir Jack Brabham e Alan Jones E se tornar mais um australiano campeão mundial de Fórmula 1 Mas, temo dizer que as escolhas dele, primeiro em tirar o corpo dele fora de uma luta com Max Verstappen na Red Bull Para ir a Renault, ocupar uma zona de conforto e depois na própria Renault Ele não avaliou muito bem o crescimento da equipe francesa, que hoje se chama Alpine E aí assinou um contrato de longo período com a McLaren Os números do Ricardo, eles são duvidosos na equipe de Woking Porque se por um lado, ele é o responsável pela primeira vitória da McLaren na era híbrida E a primeira depois de praticamente 10 anos de jejum Quando ele vence o GP da Itália no passado E a última vitória fora em Interlagos 2012 com o Johnson Button Quer dizer, foi praticamente 10 anos sem que a McLaren vencesse um único grande prêmio E essa vitória não vem pelas mãos do Lando Morris, que já tinha mais tempo de equipe E sim pelo Daniel Ricardo O campeonato desse ano não deixou dúvidas sobre Que Daniel Ricardo não se encaixou ali Acho que na verdade é um conjunto de erros do próprio piloto e também da equipe O André Zaydel, inclusive, admite Que a equipe não deu ao Daniel Ricardo as condições necessárias Para que ele conseguisse os resultados que ele e a equipe almejavam E pelo contrário, você vê que o Lando Morris tem mais entrega Fez um campeonato melhor em termos de pontos em 2021 E esse ano faz, também ganhou melhores resultados Foi ao pódio no GP da Emília Romanha Então, num comparativo Quando você pesa na balança a performance de um piloto em detrimento do outro Logicamente que o desempenho do Daniel Ricardo deixou muito a desejar nessa temporada E aí, claro Some-se a isso o fato da insatisfação Do Zac Brown com as performances do Daniel Ricardo Terem sido tornadas públicas essas insatisfações E não obstante Toda a barafunda, né Envolvendo nomes de pilotos linkados ao grupo McLaren Para todas as categorias Aí falaram no Palou No Pato Ward No Carlton Reta E o nome do Daniel Ricardo no olho do furacão Sempre no olho do furacão Aí foi deflagrada A grande confusão Da temporada Quando o Vettel Anuncia a sua aposentadoria precoce E a Aston Martin Faz um acordo Com o Fernando Alonso A opinia Anuncia o Oscar Piastri O Oscar Piastri diz não E isso se deveu Porque Já havia uma negociação E isso eu já falei em outros vídeos E repito agora Para quem não sabe Havia uma negociação Em que Mark Webber Entrou em contato com o Zac Brown E ofereceu o Oscar Piastri A partir de 1º de agosto deste ano Porque era a data em que acabava o vínculo da Alpine Como sendo detentora dos direitos do Piastri Que assinou dois contratos com a equipe Assinou um contrato de pilotos de testes e reserva Que está em vigor E um contrato de agenciamento e gerenciamento de carreira Que se encerrava em 31 de julho deste ano Espertamente o Mark Webber fez uso desse contrato O vínculo não foi renovado E aí ele oferece o préstimo do seu piloto à McLaren A McLaren não satisfeita em já ter feito o que fez na Fórmula Indy Faz esse miserê todo Esse trelelê todo Na verdade não miserê Trelelê todo Na Fórmula 1 E praticamente sacramenta que o Piastri Deve ser o companheiro de equipe do Lando Norris Na próxima temporada Mas ela precisava entrar em acordo com o Daniel Ricardo Sob pena De esse destrato Ou o não cumprimento do destrato Parar na justiça Então provavelmente a McLaren Pagou a multa indemnizatória Ao piloto australiano Pagou o saldo restante do contrato E segundo eu soube em redes sociais São mais de 20 milhões de dólares Uma quantia superior a 100 milhões de reais E com o contrato ainda Na vigência Porque ele se encerra em 2023 Fica uma pergunta Será que se o Daniel Ricardo Que tem um destrato assinado E recebeu a indenização For para uma outra equipe Qualquer que seja Alpine Has Que inclusive o corteja Para a próxima temporada Avisando a vaga do Mick Schumacher Que muita gente disse também Que não vai ficar Na equipe de Gene Haas E Gunther Steiner Será que a McLaren Vai acabar arcando com alguma despesa A mais Além da multa já paga Ao piloto australiano Essa é uma questão bastante interessante Nesse jogo todo E a McLaren que na Fórmula E Anunciou a contratação do René Rache Sobre ela nós vamos falar hoje na live Com a Renata Correia A partir das 18 horas A McLaren não se cansa de contratar a gente E tudo indica que O caminho está aberto Como falei Para que a equipe Anuncie um acordo De longo termo Com o Oscar Piastri Para ser o novo companheiro De equipe do Lando Norris E aí vamos ver Como o Piastri Reage ao fato De estar Trabalhando com um piloto Que está mais tempo Dentro da sua casa E também Porque existe um componente De juventude Uma equivalência Um pouco maior Em termos de idade Entre o australiano E o britânico Coisa que não havia Entre Ricardo e Lando Norris E curioso notar Que o Lando Norris Não demonstrou Apesar de um Coleguismo De os dois se darem bem Fora da pista Não demonstrou respeito Pelo colega Dentro do traçado Que é o que tem que ser feito O piloto tem que ter sempre A consciência De que seu principal rival É com quem você divide a garagem E o Lando Norris Enquadrou o Daniel Ricardo Em resultado Em performance Principalmente nessa temporada O que terá sido decisivo Na minha opinião Para que o australiano Acabasse dispensado Mas eu acho que a forma Que a McLaren Tratou esse episódio Não foi legal não Aliás a McLaren Não está se portando De forma legal Dentro do esporte a motor Desde o caso do Palou Mas também há muita culpa Dos empresários Do Alex Palou Do Monaco Management Que ofereceu Um contrato Um piloto Que ainda tinha um vínculo Com a Chip Ganassi Racing E espere-se que isso Se resolva Antes que o campeonato Acabe Ou antes que a temporada De 2023 Comece Que não fique Esse embrólio judicial Provavelmente a Ganassi Deve contratar algum piloto Para o carro 10 Tem o David Malucas Surgindo como força O Felipe Drogovic É uma possibilidade Caso não tenha vagas Para nada na Fórmula 1 Dificilmente até vai ter Infelizmente falando Porque o que manda É o Larjan É o Vilmetal E no caso Da Fórmula 1 Com essa questão Do piastre O Daniel Ricardo Foi posto para escanteio E logicamente Se esperava Um desfecho Fosse qual fosse Um desfecho feliz Um desfecho desagradável E infelizmente Para o australiano Veio o desfecho desagradável E neste dia 24 de agosto Foi anunciada A rescisão É Um acordo Feito por ambas as partes De que o piloto australiano De 33 anos Não integrará mais A McLaren F1 A partir de 2023 Não cumprirá O último ano do contrato E fica liberado Para procurar Uma outra equipe Nem na Fórmula E Onde também falaram Que o Ricardo Poderia ser alocado Ou na própria Fórmula Indy E nenhuma das duas Ele vai correr É possível Que ele continue Na Fórmula 1 Mas Que vagas Restariam A Alpine Por um capricho Do Lohan Rossi O CEO Para apagar O que aconteceu No passado Quando o Ricardo Deixou o time E Foi para a McLaren Bom Lá ele conhece O modo desoperante Da equipe Em tese Pode ter havido Algumas mudanças Claro O chefe de equipe Não é mais o mesmo É o Otmar Schaffnauer Mas o seu companheiro De equipe É o mesmo Nas últimas temporadas Que é o sistema Ocon Então lá ele vai encontrar Uma competição Muito forte Uma competição interna Muito forte De um piloto Que já nesta temporada Também está enquadrando O líder Natural O espanhol Fernando Alonso Bicampeão mundial De Fórmula 1 Outra saída Seria ir para a Haas Seria bem mais conveniente Porque o Kevin Magnussen Muito embora Seja um piloto rápido Não é um piloto top Como é o Alonso Não é um piloto jovem Como é Esteban Ocon Como o Elan do Norris Então de repente Pode ser uma saída A Haas Que tem mostrado Desempenhos até Bem mais consistentes Nesse ano Do que em 2021 Por exemplo Onde foi disparada A pior equipe do campeonato E conseguiu ser pior Que a Williams Por incrível que pareça Mas são conjecturas A possibilidade Alfa Romeo Acho remotíssima Alfa Tauri Nem pensar E o Williams Difícil Acho que o Daniel Ricardo Não vai se queimar Na pior equipe do grid hoje Então Factivelmente Duas vagas se abrem Ou Haas Ou Alpine É para lá Onde ele deve rumar Se Não acabaram acertando Com a Ganassi Para ser o piloto do 10 O que também Não é impossível Mas eu acho que o Chip Vai buscar alguém Lá de dentro Da Fórmula Indy Ou trazer o Drogovic O que não é Impossível Porque é um É um orçamento Muito mais baixo Para o Drogovic E seus apoiadores É O equivalente A dois carros E meio Do Tim Penske Segundo O Jefferson Kern Falou durante a transmissão Do GP de Gateway No sábado passado Na Fórmula Indy Ou então Ir para o Old Endurance Championship Ou para a IMSA Que são mercados Que estão buscando Pilotos São marcas Cada vez mais Carentes de talento Cada vez mais Carentes de potencial E outra vez Um piloto de Fórmula 1 Agregaria muito As competições De resistência Não estou aqui Dizendo que Ah, mas o Ricardo Tem que ir para o Ecke Não Existe a possibilidade Quando você tem Marcas como a Cadillac Precisando de piloto Especialmente Para o Mundial de Endurance A própria BMW Buscando gente Você tem Lamborghini Visando 24 Alpine Também Fora Porsche Equipe J Que vai precisar De mais dois pilotos profissionais Provavelmente Para compor trinca Com o Antônio Félix Da Costa Então você tem aí Várias cartas A serem jogadas na mesa O Ricardo Ainda tem vida útil Para ser piloto De automobilismo Para mais de 10 anos Tranquilamente Tem 33 anos Só se a motivação Cair para zero Ou para baixo Da sola do sapato Ou do caso Da sandália vaiana Que eu normalmente Eu uso Como brincadeira Como referência Só se a motivação For lá para o resto Do chão É que aí O Daniel Ricardo Estará acabado Para o automobilismo Eu não acho Que esteja acabado Foi um casamento Que não deu certo Casamentos não dão certo E o dele com a McLaren Não deu Acabou em divórcio Antes mesmo do fim Do acordo Que poderia prever Uma renovação Por mais de 2, 3 anos Mas não se concretizou A escolha da equipe Pelo visto Já está concretizada E só falta anunciar Provavelmente Em 2023 Veremos Oscar Piastri Como o novo companheiro De Lando Norris Na equipe dos carros Laranja e Papaya Na Fórmula 1 Que volta Nesse fim de semana Com o GP da Bélgica Que esperemos Não seja o último Mas tudo indica Que será Ai dona Fia Dona Fia Ai Liberty Media Por que fazem isso Com uma das pistas Mais tradicionais Tanta reforma E vão escantear O GP da Bélgica Olha eu espero Sinceramente que não Então vamos acompanhar A corrida desse final de semana Com bastante interesse Logicamente Certamente poderemos Falar dela No domingo Ou na segunda-feira Mas assunto Já temos Porque Daniel Ricciardo Está fora da McLaren E aí vamos aguardar Qual vai ser o futuro Do risadinha Na categoria Você gostou desse vídeo? Então dê o seu like Compartilhe Curta Ative as notificações De conteúdo Inscreva-se Se você já é inscrito Muito obrigado Se você não é Faça parte Da família A mil por hora Com o Rodrigo Matar Então é o seguinte Você viu que tem a guia Seja membro? Pois é A partir de 2,99 Apenas você pode se juntar A nós Participar Do A mil por hora Com o Rodrigo Matar Colaborar Para ter direito A benefícios É claro que a gente Não tem ainda Uma margem De membro suficiente Para garantir Esses benefícios Mas é o que a gente busca Porque É uma luta diária Contra a sobrevivência A gente está aqui Fazendo conteúdo De qualidade E pouco a pouco Galgando parâmetros Dentro do algoritmo Do YouTube Cada vez mais inscritos Mais visibilidade A gente ganha E esse espaço Precisa muito De você Que está aí Do outro lado Da tela Nos assistindo Tá certo? A gente se vê Sempre A mil por hora Tchau, tchau Tchau Tchau